A CIDADE NO BRASIL O Anne parece feliz. Está tentando. Eu queria falar com ela. Me desculpar. É bom. Mas acho que ela não vai perdoar nem você nem o Damon. Aliás, Stefan, sobre o Damon, eu queria falar sobre a viagem a Denver. Não preciso saber. Quando tudo acabar, se acharmos o caminho de volta um para o outro, pode me contar se quiser. Do contrário, não preciso saber. Não quero saber. Como consegue ser tão justo com tudo isso? Porque depois de tudo que eu fiz você passar, estou honrado de ser seu pai hoje. Precisamos conversar.